Olha lá, é esse look que eu tô usando. Eu só tô com a sapatilha diferente hoje, mas eu tô de calça legging, eu estou com slingback nessa foto, a camisa é a camisa Nuri, tá vendo? Ela é uma camisa mais longa e por cima eu coloquei um cropped, um cropped preto que é o cropped Rafaela, que tá lá no site, tá? Então assim, é uma camisa que ela não só é alongada a ponto de tampar o bumbum, como ela é também um pouco mais alongada. Ela vai quase que na altura do joelho e realmente tá se usando muito assim, né? A gente tá vendo cada dia mais. Inclusive usar só a camisa com bota, bota de cano longo, sem a legging, né? Você pode colocar uma combinação por baixo, uma sainha bem justa, alguma coisa assim, pra não ficar só a camisa como vestido, mas tá sendo muito usado assim também. Você não gosta, Elisabeth? Ela tá falando aqui, não gosta de cropped por cima da camisa. Então, tem gente que não gosta mesmo, né? É questão de gosto.